Content Delivery Network. O que é essa tal de CDN? E aí, pessoal? Eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev. E hoje é um daqueles vídeos que vocês já disseram que gostam e eu gosto de gravar, que é onde eu não tenho um roteiro, eu tenho um tema e vou falar um pouco sobre ele. E hoje eu quero falar sobre CDN, Content Delivery Network, que se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria Rede de Distribuição de Conteúdo. Alguma coisa do sim. Mas vamos entender o que é uma CDN? A ideia da CDN, o propósito da CDN, é melhorar a performance de uma aplicação web através da redução da latência. Então, antes de qualquer coisa, vamos entender o que é latência. Então, vamos lá. A velocidade com que algo acontece na internet, por exemplo, para você baixar um arquivo, depende de duas medidas. A latência e a largura de banda. Quando você contrata uma internet, tem aquela velocidade lá de 100 megabytes ou alguma coisa do tipo. Isso é a largura de banda. É você consegue transferir 100 megabytes por segundo. Já a latência é o atraso, é o tempo que leva para você se conectar do seu cliente, do seu navegador, da sua rede ao servidor. Então, a latência varia muito de servidor para servidor, de rede para rede e etc. Então, fazendo uma analogia, imagina que a transferência de um arquivo seja igual à passagem de água por um cano. A latência é o tempo que leva para a água chegar de um ponto a outro nesse cano. E a largura de banda é quanta água pode passar nesse cano. Então, é a largura desse cano. Então, se a minha largura de banda for muito grande, eu consigo encher meu copo ou meu balde muito rápido. E se a latência for muito pequena, eu também encho meu copo ou meu balde bastante rápido. Então, a ideia é ter uma largura de banda grande e uma latência muito baixa. Só que a largura de banda, como eu comentei, depende do plano de internet e etc. Já a latência depende de alguns fatores. Alguns que dependem da sua topologia de rede, quais os cabos utilizados e etc. E um dos outros fatores é o que uma CDN pode te ajudar a resolver. Então, vamos pensar aqui no seguinte cenário. Você está criando o seu blog pessoal. Esse seu blog pessoal está armazenado na AWS, lá na região de Virgínia. Então, está lá nos Estados Unidos. E esse seu blog só tem dois arquivos. Um HTML e um CSS, para dar estilo para ele. Só isso. A gente sabe que isso não é um cenário muito real. Um sistema web de verdade tem vários arquivos, mas vamos pensar só nesses dois. Você vai precisar acessar aqui do Brasil esse servidor lá nos Estados Unidos para baixar o seu index.html. E aí baixou. Beleza. Depois, o seu navegador entende que tem que encontrar aquele CSS. Então, ele vai lá no servidor dos Estados Unidos, de novo, e volta. Então, essa ida e volta no servidor, por mais que a sua largura de banda, ou seja, a velocidade da sua internet seja muito alta, a latência vai existir. Você tem um tempo que demora daqui até lá. Por mais que a topologia de rede seja perfeita, imagina que você tem um cabo ligado do seu computador até lá no servidor, ainda existe um tempo que você vai levar para que esse pacote seja trafegado. Um tempo que vai demorar para que esse arquivo seja baixado. Então, por isso, a gente precisa... O ideal é que a gente diminua essa latência. E como a gente pode fazer isso? Deixando o nosso sistema, fazendo com que o nosso servidor esteja mais perto do cliente. Então, por exemplo, se o seu blog é um blog que você só tem acessos do Brasil, então contrata um servidor aqui no Brasil, deixa ele armazenado aqui no Brasil. Então, isso já resolveria parte do problema. Mas, claro, é muito comum que sistemas hoje em dia, que sites hoje em dia, sejam acessados por pessoas de todo o mundo. Então, imagina, de novo, somente o seu blog pessoal, escrito em português. Você vai ter acessos do Brasil, vai ter acessos de Portugal, pode ter acessos lá da Ásia, de Macau, você pode ter acessos de Cabo Verde, Angola e vários outros países que falam português. E, inclusive, de outros países não falantes de português, mas por pessoas que entendem português e etc. E até pessoas que usam um tradutor para ler seu blog. Então, você pode receber acesso do mundo inteiro. E, para isso, como que você vai fazer? Vai ter vários servidores espalhados pelo mundo. E como você sabe que uma pessoa acessando lá da Angola precisa acessar um servidor mais próximo da Angola, e a pessoa aqui no Brasil precisa acessar um servidor mais próximo do Brasil. Então, isso tudo seria muito difícil para a gente gerenciar manualmente. E é aí que entra uma CDN. A ideia de uma CDN é que você tenha o seu site disponibilizado em algum servidor central, que pode estar em qualquer lugar do mundo, e a CDN vai ser essa rede de distribuição que você vai acessar. Ou seja, no seu site você não vai acessar o endereço desse servidor central, mas sim um endereço fornecido pela CDN. E esse endereço vai ter todas as regras da CDN por trás. E a CDN vai fazer o quê? Recebi um acesso para o meu blog. Eu já tenho o index.html, eu já tenho o CSS armazenado em algum dos meus servidores que está perto desse cliente. Opa, não tenho? Então, eu vou acessar lá o servidor central, vou baixar esses arquivos, guardar eles em cache e devolver para o cliente. Quando o cliente tentar acessar de novo, eu já tenho esses arquivos mais perto dele, em algum servidor que eu tenho lá naquela região. Então, por exemplo, aqui como eu estou no Brasil, eu vou acabar acessando um servidor que essa CDN tenha no Brasil. Se eu estiver lá em Portugal, eu vou acessar um servidor que essa CDN tenha lá na região da Europa. Se eu estou nos Estados Unidos, algum servidor lá dos Estados Unidos. E essa CDN, ela vai ter servidores espalhados pelo mundo. E ela pode utilizar diversas técnicas para identificar qual o servidor mais perto do usuário que está acessando. Então, essas técnicas podem envolver detalhes de DNS, NCast, coisas muito complexas, ou algumas regras um pouco mais simples, como identificar seu IP e ver que esse IP faz parte dessa região aqui. Então, a ideia é que a gente não precise se preocupar com quais técnicas a CDN utiliza. Mas a gente sabe que a ideia dessa CDN é receber a requisição e responder a partir de um servidor que esteja próximo do cliente. E dessa forma, a latência é diminuída. Então, se a gente der uma olhada nessa imagem que foi produzida pela Cloudflare, que é um provedor de CDN, a gente consegue ver aqui que existe um... o source, né? o local onde o nosso site está realmente armazenado, que ele chama aqui de Origin Server, ou servidor de origem. E a partir disso daqui, todos os servidores das CDNs vão acessá-lo. Então, no nosso caso aqui, olha só, eu tenho um servidor da CDN aqui no Brasil, tenho um lá no norte do Canadá, tenho alguns na África, tenho algum na Europa, aqui na Ásia, na verdade. Então, eu tenho servidores de CDN espalhados pelo mundo. E quando um usuário for acessar meu site, ao invés dele acessar meu servidor lá nos Estados Unidos, ele vai acessar o servidor de CDN que esteja mais próximo dele. E com isso, o servidor de CDN vai sempre armazenar em cache o que está lá no meu servidor centralizado, o meu servidor de origem. E para isso, claro, a gente precisa configurar a CDN. Está de tempos em tempos em validar esse cache, e a gente pode configurar, olha, esse tipo de arquivo você precisa buscar com mais frequência lá no servidor de origem. Esse daqui, com menos frequência. Isso tudo pode ser configurado. E além disso, uma CDN, por estar na frente do acesso ao usuário, ela pode oferecer outros serviços, como defesa de ataques de DDoS, ou ataques de negação de serviço distribuído, por exemplo. Então, se tem um IP ou vários IPs conhecidos fazendo muitos acessos ao seu sistema, uma CDN pode bloquear esse acesso, identificar que é um ataque e bloquear. Uma CDN pode te ajudar com a compressão de arquivos utilizando tecnologias diferentes. Então, uma CDN pode te fornecer vários serviços. Mas a ideia principal de uma CDN é diminuir a latência. Então, alguns serviços de CDN que existem por aí são Amazon CloudFront. Então, o CloudFront, deixa eu até pesquisar AWS CloudFront. O CloudFront é um serviço de CDN da AWS. Então, por exemplo, se você tem a sua infraestrutura já em nuvem, já na AWS, você pode utilizar o CloudFront, que vai ser muito simples, já que já está tudo na AWS. Você pode configurar para ter um CloudFront na frente. Opa, eu não uso o CloudFront. Você pode utilizar esse exemplo que eu citei aqui, do CloudFlare, que eu sempre tenho uma dificuldade de falar, que inclusive fornece diversos serviços. Então, se você vem aqui em preços, por exemplo, tem uma CDN, deixa eu dar o zoom aqui. Você tem no nível gratuito, deixa eu tirar um pouco de zoom, porque senão ele não mostra nada. Você tem no nível gratuito a defesa para ataques de... Aqui tem a CDN, proteção contra DDoS ilimitada, isso tudo no nível gratuito. E outros serviços, isso é bastante interessante. A Vercel, que tem ficado bastante famosa, principalmente pela galera mais do Front, e a galera mais do Node, também fornece uma CDN. O GitHub Pages já oferece de forma integrada um CDN. Então, por exemplo, o meu blog, caso você não conheça, pode acessar a dias.dev, ele está hospedado no GitHub Pages. Então, como ele está lá, ele já está sendo distribuído através de uma CDN. Então, você pode utilizar diversos serviços diferentes. Então, dependendo de onde você trabalhar, vai ser mais interessante utilizar algum serviço ou outro. Mas a ideia desse vídeo é te apresentar o conteúdo, a ideia de uma CDN. E por ter te apresentado, eu acho que eu já mereço o like, né? Só que a ideia de uma CDN, como eu falei, é melhorar a performance. E muitas vezes a gente tem a impressão de que melhorar a performance é um detalhe técnico, é um detalhe que não importa tanto. Mas não. Existem diversos estudos, e você pode pesquisar, se eu não me engano, é WPOStats, exatamente. Aqui nesse site, WPOStats.com, você tem diversos casos de estudo mostrando que otimizações, que melhorizem performance, trazem melhorias no seu negócio. Melhorias na conversão, diminuição da taxa de churn, ou alguma coisa do tipo. Então, melhorar performance é algo que impacta o seu negócio. Não é só um detalhe técnico. Não, isso é muito importante. E além disso, o próprio Google, ou mecanismos de busca no geral, utilizam muito a performance do seu sistema para te ranquear bem ou ranquear mal. Então, SEO está diretamente relacionado com performance também. Um site que é muito lento vai ser mal ranqueado em mecanismos de busca. Então, a ideia de melhorar a performance de uma aplicação vai muito mais do que uma mera tecnicalidade. É um detalhe muito importante para diversas áreas do negócio. E eu vou deixar um vídeo um pouco mais detalhado sobre latência, performance no geral, do DevSoul Team. Muito provavelmente você já conhece. E lá ele, inclusive, explica melhor esses detalhes do tempo que poderia levar de um cliente aqui no Brasil para acessar um servidor lá em Nova York, por exemplo. Ele te dá um melhor cenário, um pior cenário. Enfim, é um vídeo bastante completo que fala mais sobre latência e performance. Então, eu vou deixar aqui na descrição junto com algumas outras referências que você pode utilizar para estudar sobre performance web. Mas, enfim, espero que você tenha gostado e caso goste, não se esquece de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Tchau, 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 tchau.